Menorá na TV hoje tem não só a grande alegria, mas mais do que isso a honra de receber, ou melhor, ser recebida no Palácio Tiradentes, numa conversa que eu tenho certeza absoluta vai ser muito interessante para você, que vai conhecer as coisas do Rio de Janeiro. Nós estamos sendo recebidos no Palácio Tiradentes pelo presidente da Assembleia Legislativa, o homem que transforma todos os poderes num mar de equilíbrio na medida em que ele conduz a classe política do Estado do Rio de Janeiro. Com muito prazer, com muita honra e com muita alegria, eu converso com Paulo Mello, o presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. Tudo bem, deputado Paulo Mello? Tudo bem, Ronaldo. Obrigado pela oportunidade de participar do seu programa, de levar uma mensagem da Casa Legislativa, do poder mais democrático, aquele que mais se aproxima da população e que mais críticas também sofre, exatamente por permitir o diálogo e o permanente contraditório. Menorá na TV, entrando no ar mais uma vez. Menorá é a sua revista judaica com mais de meio século de informação. Deputado Paulo Mello, qual é o pior momento de alguém que é o presidente de tantos deputados, que tem que compor interesses, que tem que, de uma certa maneira, atender ao governo, que tem que atender à população, que tem que conversar com tantos parlamentares, qual é o pior momento? É o momento de ir dormir? Olha, o pior momento, na realidade, aqui na Casa, não foi como presidente da Assembleia. O pior momento é quando você tem que julgar os seus pares. E eu fui presidente do Conselho de Ética e presidente da Comissão de Constituição e Justiça. Para você ter uma ideia, eu vou reformular um pouco a pergunta. O pior momento que eu vivi na minha vida foi aqui na Casa, quando nós tivemos que propor a caçação de nove deputados. Caçamos quatro deputados. Na realidade, você se transveste de juiz para julgar o seu semelhante. E você, querendo ou não, é duro você caçar um deputado que teve 130 mil votos. Como presidente, o pior momento é o do plenário, que todo mundo fica em cima de você. Você está ali presidindo a sessão e as pessoas estão querendo resolver os seus problemas, trazendo pleitos. Esse é o pior momento. Para conduzir a casa é simples. Chegar cedo, trabalhar, segurar na alça do caixão, no linguajar popular, e atender os pleitos do deputado, entender que você é apenas mais um no cenário político. Você não é o todo poderoso. Apesar do sistema ser presidencialista, você só está no poder porque o conjunto de parlamentares permitiu chegar lá. É difícil fazer o papel no intermediário entre os interesses legítimos do governo e os interesses legítimos dos parlamentares? Não, pela uma coisa muito simples. É muito fácil trabalhar com o Sérgio Cabral. O Sérgio Cabral foi parlamentar. Ele foi deputado estadual, ele presidiu a Assembleia Legislativa por oito anos. Nós tivemos com ele aqui um momento memorável para o Rio de Janeiro, que foi quando o Marcelo Alencar implementou o projeto de desestatização. Foi um momento crítico para o parlamento. Então, ele entende as nuances do parlamento. E ele sabe ouvir. Eu acho que na história do parlamento não existe precedente de um governo comparecer tanto à casa como comparece o governo Sérgio Cabral na figura dos seus secretários, dos seus auxiliares diretos. Então, eu defendo, antes de tudo, as pessoas têm que entender, e eu falo isso para os meus pares, para os deputados, que eu sou do PMDB. Eu ganhei a eleição no palanque do Sérgio Cabral. Eu endossei e briguei pelas políticas do Sérgio Cabral. Como presidente da Assembleia, eu mantenho a independência, a distância do poder, mas como parlamentar, eu sou do PMDB, desse governo que aí está. Então, eu, como parlamentar, eu defendo o governo, como presidente, eu concilio. Nós aprovamos aqui, olha, o S da Saúde. Complicado, o governador sentou na mesa, botou todos os seus secretários na mesa, nós discutimos. PPP. Agora criamos o fundo das PPPs. Entendeu? Criamos projetos avançados, o Renda Melhor, o PP, todo mundo fala, mas nós demos as condições. Então, o Sérgio Cabral permite isso, é fácil. Agora, quando há um interesse maior do parlamento, o governo atende, aí é a força do parlamento. Recentemente, numa reunião aqui com os secretários, o governo batia a pé que não queria aprovar uma emenda, aí eu disse o seguinte, olha, o projeto deixou de ser do governo na hora que deu entrada na Assembleia Legislativa. O projeto agora é do parlamento, o parlamento vai aprovar a emenda. E aprovou, e o governador, em respeito ao parlamento, sancionou o projeto da emenda. Até porque ele conhece o assunto. Ele sentou na sua cadeira anteriormente. Então, ele tem... Eu estou sentado na cadeira dele. Ele está sentado na cadeira dele, hoje a cadeira é sua. Ele, eu tenho certeza absoluta, porque eu acompanho política, eu sei o que acontece no meu estado e sou muito preocupado com isso. Eu sei do apoio que ele lhe dá e do apoio que ele lhe deu e sei da contrapartida. Ele é meu eleitor. Sei do apoio que o senhor dá a ele e sei do apoio que os parlamentares que conhecem o estado do Rio de Janeiro e que principalmente sabem o que está sendo feito aqui. Existem circunstâncias interessantíssimas que estão sendo criadas pelo governo Sérgio Cabral, obviamente com o apoio da Assembleia Legislativa. Uma delas é o recapiamento e o asfaltamento de estradas vicinais que carregam mercadorias pelo interior do estado e que hoje estão fazendo a riqueza de muitos plantadores. Vamos já aprovar o projeto permitindo ao DR captar 1 bilhão e 200 milhões de reais. Pela primeira vez na história, o DR vai tomar financiamento externo. Nunca aconteceu. Exatamente para isso. Para mais de mil quilômetros de asfalto. Agora, o que é impressionante, e o senhor que se elegeu no seu primeiro mandato parlamentar com muitos votos do interior, o senhor conhece o que eu vou dizer agora e você que está em casa precisa avaliar essa questão. Quando não há estradas que possam desembocar em idas e vindas de mercadorias, de alimentos que são plantados e são colhidos, aquelas pessoas que plantam perdem a substância do seu trabalho porque acabam tendo que jogar fora aquilo que plantaram e que acabaram colhendo porque aquele produto não chega ao consumidor. Isso hoje está muito diferente. E o que está acontecendo? Os plantadores estão enriquecendo. Estão tendo condições de comprar o seu carro, de comprar a sua motocicleta, de reformar a sua casa. Eu sei porque eu ando pelo interior e eu vejo isso todo final de semana. E eu fico muito feliz de ter dado o meu voto ao Sérgio Cabral e de ter aqui os meus deputados, que são amigos meus e que eu acompanho o trabalho deles. Vocês estão de parabéns. É uma coisa importante. Além do agricultor que perdia, ele também perdia entusiasmo. Ele não perdia só os alimentos. Então, cada vez mais, a gente tinha um êxodo rural muito grande, o esvaziamento do campo. Hoje, quase que todos os lugares produtivos têm estrada de acesso. Têm estradas de acesso. O Cristino Auro, que é um deputado, mas é secretário da Agricultura, ele criou um projeto chamado Estradas da Produção. É fantástico. Sem isso, nós não vamos a lugar nenhum. Fantástico. Entendeu? O governador Sérgio Cabral tem asfaltado várias estradas que levam a setor produtivo do agronegócio no nosso estado de Rio de Janeiro. Nós fizemos agora uma coisa aqui, fantástico, que foi um incentivo à bacia eleiteira. Nós estamos atraindo novamente. A Nestlé se instalou lá em Três Rios, fruto do programa de incentivos dado pelo governador Sérgio Cabral. E é uma pena que, muitas vezes, a gente procura boas notícias de quem faz política e não encontra. E é para isso, exatamente, que a gente serve. Aquele jornalista que tem consciência, ele tem que oferecer o microfone ao parlamentar, ao governante, para que ele possa expor o que é que ele tem feito. E eu vou lhe fazer a seguinte pergunta. Como é que estão os deputados em função das grandezas que vêm aí à frente com relação ao Rio de Janeiro? Vamos falar de Olimpíadas e de Copa do Mundo. O que é que nós vamos poder esperar da Assembleia Legislativa? Olha, a Assembleia está muito parceira. Eu sou obrigado, inclusive, de reconhecer a participação e a colaboração de deputados de oposição. O deputado Luiz Paulo, é um deputado de oposição, contribui muito com o governo. Ele faz a política dele, discurso em plenário, mas contribui muito. Nós vemos e continuaremos a dar todos os mecanismos para que o governo tivesse condições de empreender um plano audacioso, ambicioso e estratégico para o Estado do Rio de Janeiro. As Olimpíadas, nós não ganhamos por acaso. Foi tudo o que foi feito. E nós, da Assembleia, ajudamos, inclusive, a Prefeitura. Acabamos de aprovar agora a permissão para que a Prefeitura pudesse explorar o esgoto na Zona Oeste. Uma medida da Assembleia Legislativa. O que vai permitir que a gente se prepare cada vez mais para receber esses mega-eventos, como a Copa do Mundo de 2014. Antes, nós vamos ter o mega-evento que eu fiquei surpreso em Madrid, que é a Jornada Mundial da Juventude Católica. Em Madrid, tinham dois milhões de jovens caminhando pela rua. Maravilha. Nós vamos ter a Copa do Mundo de 2014 e o advento das Olimpíadas, que eu acho que é o maior encontro do mundo da prática de esporte. E o Rio de Janeiro vai ganhar, porque é diferente da Copa, é diferente do Encontro Mundial da Juventude, as Olimpíadas deixam um legado. Um legado muito grande para a população. Você conhece, você viaja, você vê que Barcelona, o que era Barcelona, o que Barcelona hoje. Portugal, Lisboa mudou, só uma exposição europeia. Então, é um legado que nós vamos aproveitar e que a Assembleia está dando toda a colaboração. Você não tem ideia do que nós aprovamos. Eu, anterior à entrevista que eu estou te dando aqui, nós aprovamos mais de 30 medidas que só beneficiam o Rio de Janeiro. No campo dos tributos, no campo social, no campo da iniciativa privada, no campo do crescimento econômico para o Estado do Rio de Janeiro, no campo da segurança pública. Então, nós estamos com o governador Sérgio Cabral antenados, compromissados, porque é um momento que a gente não pode perder. Você conhece política. O Rio de Janeiro passou muito tempo isolado. Eu queria te fazer essa pergunta. Qual é a importância dessa montagem que começou, num primeiro momento, com o governador e o presidente da República, Lula, governador Sérgio Cabral e Lula, e hoje é uma montagem que une Câmara dos Vereadores, Prefeitura do Rio de Janeiro, Assembleia Legislativa, Governo do Estado, deputados federais, senadores, pelo engrandecimento do Rio de Janeiro com a presidente da República? Capacidade do governador Sérgio Cabral. Sérgio Cabral atua em capacidade ímpar. Sérgio Cabral vai para uma eleição, desce o pau do seu adversário, termina a eleição, ele mesmo liga para se oferecer, fala, você ganhou a eleição, vamos aqui, vamos trabalhar aí para o Duque de Caxias, vamos trabalhar para o Niterói, o Jorge Roberto da Suzeira disse uma coisa, que ninguém faria ele mudar o voto do Sérgio Cabral, que o Sérgio Cabral, que brigou com ele, que foi lá defender candidatos nossos, do PMDB, contra o Jorge Roberto, terminou a eleição, ele, vindo pelo Jorge Roberto, recebeu o que ele nunca recebeu de governo nenhum para Niterói. Então, o Sérgio envolveu o Lula com ele. O Sérgio, eu me lembro que no primeiro encontro que ele teve com o Lula, foi nas faculdades BEME. E aí o Sérgio disse o seguinte, olha, não quero nada, não quero nomear ninguém, nós vamos trabalhar, segundo o turno do senhor, e nunca ninguém nomeou tanto como o Sérgio Cabral. O Rio nunca teve tantos ministros como nós tivemos no governo Lula. Nós temos todos os recordes do presidencialismo com o governo Lula. Então, o Sérgio, ele tem esse movimento porque ele não guarda rancor, ele não tem ranço, ele não perde o tempo dele falando mal das pessoas, ele não perde o tempo dele, entendeu, opilando o fígado. Ele sabe fazer o seguinte, ele é governador do Estado do Rio de Janeiro. Tem que governar com quem está no poder. Com quem está no poder. Então, ele ensina isso para a gente. Quando a gente se destempera de um lado, ele falou, o cara ganhou a eleição, vamos ajudar o cara, não tem negócio de inimigo, não. Tanto é que na eleição dele, eu vou dizer para o Araruama, o Araruama era uma guerra. E ele botou, eu tive que apertar a mão de todos os meus adversários no mesmo palâmetro. Pelo mesmo ideal. Quer dizer, depois vocês brigam, agora vamos se acertar. O momento é da gente continuar como o Rio de Janeiro está. Ninguém consegue fazer. O Sérgio é de uma bondade, de uma grandiosidade. Eu falei, eu como presidente da Assembleia, já tive algumas divergências e vou ter várias divergências. Claro, faz parte da função. E vou impor ao Poder Legislativo o mando que ele tem. Impor ao governo o que o Poder Legislativo tem. A independência do Poder Legislativo. Agora, feliz daquele que trabalha com o Sérgio Cabral. Feliz do secretário que é auxiliar do Sérgio Cabral. Ele é de uma bondade, de uma grandiosidade. Entendeu? O mundo está caindo e ele está de bom humor. As pessoas, trabalhar com isso, o Sérgio Cabral, para traduzir, é o espírito do Rio de Janeiro. Nós estamos encerrando com o deputado Paulo Mello, que é o presidente do Poder Legislativo do Estado do Rio de Janeiro, o primeiro bloco de menorar na TV. Não saia daí, porque nós vamos conversar com o deputado o que é que ele pensa, vamos perguntar a ele, o que é que ele pensa da instalação das UPPs, que são as unidades de polícias pacificadoras, e nós vamos conversar com ele também sobre a saúde e sobre a educação no Estado do Rio de Janeiro. Já, já voltamos. Terminou a guerra do Iraque. O anúncio oficial foi no dia 15, com o secretário de defesa americano removendo a bandeira em Bagdá. Foram quase nove anos de conflito desde o ataque às torres do World Trade Center em Nova Iorque. A promessa de George W. Bush de levar a guerra a quem a fomentou foi cumprida. A promessa eleitoral de Obama de trazer os soldados para casa está se cumprindo. Mas o custo foi alto. 4.500 soldados americanos e dezenas de milhares de iraquianos morreram ao longo destes anos. Os últimos 4.000 soldados americanos se retiram do Iraque nos próximos dias, deixando o país em um clima de insurgência e incerteza política. É bom lembrarmos que antes da invasão do Iraque, os Estados Unidos possuíam bases com mais de 30 mil homens na Arábia Saudita, mas elas foram desmobilizadas para o Iraque. Agora, a presença americana na região fica centrada na frota naval do Golfo Pérsico. Antigamente você os via, depois não via. Agora, eles estão de volta. Os outdoors em Jerusalém apresentando mulheres na propaganda estão de volta às ruas. Os judeus ortodoxos da Cidade Santa estão furiosos e prometem vandalizar as propagandas. Os anunciantes em Israel dizem que nunca houve qualquer lei que proibisse mulheres na publicidade e que campanhas nacionais vão ser mantidas na capital de Israel. A primeira delas é sobre transplantes de órgãos, coisa a qual os ultra-ortodoxos também são contra. Mas, as agências também garantem que não estão ofendendo os ortodoxos e nenhuma campanha figurando mulheres será colocada em bairros ortodoxos ou meios de transporte de uso preferencial para ortodoxos. Oi, vocês sabem que o ex-presidente de Israel, Moshe Katsal, foi condenado a sete anos de prisão por estupro e delitos sexuais contra três subalternas quando era titular da pasta de turismo e chefe de Estado. Ele começou a cumprir sua pena no dia 6 de dezembro deste ano. Isso não é um assunto fácil, mas é um exemplo de como a justiça de Israel funciona e o quanto a democracia é levada a sério. O ex-presidente nega as acusações e diz que a relação com uma das vítimas foi consentida. De qualquer forma, ele não conseguiu provar e agora vai cumprir a pena. O fato de Moshe Katsav ter sido presidente não exime de seguir as leis e cumpri-las como qualquer outro cidadão israelense. É importante dizer que em tempos em que outros países presidentes cometem atrocidades contra seu próprio povo e nada pode justificar isso. O ex-presidente não é o único político a ser condenado por crimes. Em Israel, não importa se você é presidente, primeiro-ministro ou um cidadão comum. Se cometeu algum crime, será responsabilizado. Até semana que vem. O Rio mudou. O estado está crescendo. Há uma retomada do setor imobiliário e mais e mais pessoas têm acesso a novos aparelhos elétricos. E a Light está se antecipando para atender a toda essa demanda. A Light montou uma verdadeira força-tarefa para modernizar a rede. Estão sendo construídas mais cinco subestações que ficam em Nova Iguaçu, Caxias, Itaguaí, Barra da Tijuca e Carmo. Além disso, obras de ampliação e modernização da rede estão acontecendo por todo o Rio. Na rede aérea, está sendo feita a compactação e a mudança do tipo dos cabos, que garante mais robustez e, com isso, reduz as chances de uma interrupção de energia. Os novos cabos resistem melhor ao vento, à queda de galhos e até as fortes chuvas. E novos medidores eletrônicos estão sendo instalados para trazer mais confiabilidade ao sistema. Essa melhora está chegando a todas as comunidades que receberam as UPPs. Antes, a luz piscava e faltava a toda hora. Agora, está muito melhor. Para saber mais, acesse o Conexão Light. Ainda existe muito a fazer e a Light trabalha sem parar. A BioVet Serviços elimina pulgas, formigas e baratas. E o melhor, você nem precisa sair de casa. Proteja seu patrimônio contra cupins. Com uma frota moderna, vamos à sua empresa. BioVet Serviços. Menorah é a sua revista judaica com mais de meio século de informação. Nesta edição, um passeio inédito pela liberdade religiosa em Israel, com entrevista exclusiva com o Mufti de Jerusalém. E nossos colunistas, abordando os mais variados temas. Assine Menorah e garanta a qualidade da sua informação. Deputado Paulo Mello, polícia, bandidos, população carente, essa equação tem sido durante anos e anos a fio uma equação de muito choro, muita tristeza e muito luto no estado do Rio de Janeiro. Principalmente nas favelas da cidade do Rio de Janeiro, que são as mais populosas e as mais famosas talvez do mundo. Qual é a sua opinião sobre a instalação das UPPs nessas favelas, como por exemplo a pacificação da Rocinha, a pacificação do Complexo do Alemão e vai por aí afora? Olha, eu conversava com o Sérgio Cabral quando ele estava em campanha para o primeiro mandato. Nós estávamos almoçando num restaurante lá no Leblon. ele trocava ideias e aí eu disse assim, governador, o grande problema das favelas é a acessibilidade. Ele falou, Paulo, você está me escutando? Naquela brincadeira dele, você está me gravando? Esse é o meu projeto, acessibilidade. Então, ele começou primeiro dizendo o seguinte, dando um recado claro, bandido é bandido, fica do lado de lá. foi por enfrentamento, criticado, grupos de direitos humanos legítimos e de forma legítima, criticavam, mas tinha que ter um enfrentamento. Porque ali ele estava planejando a política de tomada dessas comunidades. Só que morou, eu morei numa comunidade, eu morei na Maré. Só quem morou numa comunidade, só quem conhece, sabe o diferencial, o que que isso representa. Quando que você imaginou? Você não imaginou? Nem eu imaginei. Nunca. Que uma criança perderia autógrafo a um soldado do BOP, como aconteceu na Tijuca. Quando que nós imaginávamos que alguém acordaria para oferecer um café completo para os policiais que invadiram a sua comunidade, como aconteceu na Rocinha. Por que que isso aconteceu? Por que que isso está acontecendo? Por que a população acredita no projeto? E por que o Sérgio Cabral não fez um projeto personalista? Não é um projeto de governador, é um projeto de governo. Quem vai ter coragem de acabar com esse projeto de pacificação das comunidades quando nós saímos do governo? Quem vai chegar lá na Rocinha e dizer que aqui não tem mais o PP? ninguém vai fazer isso. Eu costumo dizer aos críticos da UPP que nós temos que perguntar se a UPP é boa ou ruim ao morador da comunidade carente. Eu não conheço um que diga que é ruim. Mas não pode dizer. Não pode dizer porque não existe a menor possibilidade de alguém não usufruir desse benefício que é o maior dos benefícios que o governante pode propor ao seu povo. A liberdade. Para o morador da favela o sentimento é o mesmo do que um negro quando foi assinado a Lei Áurea. Da libertação. Da libertação da alma. Da libertação do corpo. Do direito a ir e vir. Sabe? De não ter que se preocupar se o traficante vai pegar a sua filha. Vai matar o seu filho. Eu sei que nesse processo muitas pessoas choraram. Porque há enfrentamento principalmente na política que precedeu as ocupações. Mas quantas pessoas deixarão de chorar? Quantas pessoas deixarão de velar seus filhos? Quantas pessoas deixarão de procurar corpos? E ele foi construindo essa política criticada aqui e criticado ali mas com uma maestria que a gente tem que enaltecer o Mariano Beltrani. Na primeira não teve enfrentamento. Você imagina no Morro do Alemão se tivesse um enfrentamento se aquelas pessoas fossem assassinadas. O que que nós sofreríamos da comunidade internacional? A crítica fugiram. Fugiram mas estão todos identificados. Agora ocupamos a rocia prendemos todo mundo. O NEM o poderoso o invencível o imbatível está na cadeia que era pelo tipo de bandido um exemplo para a juventude que era um bandido moderno que frequentava roqueiro frequentava as rodas sociais do seu habitat. Então o governador Sérgio Cabral a UPP é o maior ganho desse governo. Se ele não fizesse nada se o governo tivesse uma droga você sabe que não está o governo está bem aí os UPPs já pagou a entrada pagou a entrada e com direito a você ainda por ter um Havan primeiro. Está certo. Eu pergunto o seguinte nós com todos esses eventos internacionais vamos oferecer certamente à população condições de empreendedorismo ou seja vai ter gente que vai ganhar muito dinheiro legal e honestamente o que é que os deputados e o governador estão planejando para oferecerem à população no sentido dessa gente toda que tiver interesse poder tocar a vida eu vou começar a dizer o que o Sérgio Cabral me disse no restaurante quando eu falava da acessibilidade você está me gravando antes porque nós vamos votar eu estou aqui conversando com você nós vamos votar hoje um programa de microcrédito para as regiões pacificadas nós estamos adequando a legislação federal aumentando o incentivo para pequenas para micro e pequenas empresas então o governo está dando o governo tem através do Frente do Fundo de Desenvolvimento Econômico Social do Estado do Rio de Janeiro hoje uma carteira de mais de 3 bilhões de financiamento que pode oferecer então quem quiser trabalhar no Rio de Janeiro nós estamos oferecendo também uma qualificação técnica que ninguém tinha para você ter uma ideia na minha cidade na minha região nós vamos inaugurar uma escola técnica de 35 milhões que logicamente vai nessas oportunidades que se avizinham as pessoas se qualificarão para ganhar dinheiro para serem inseridas no mercado de trabalho e não aqueles que quiserem empreender terão por parte do Estado financiamento e todo apoio logístico do Estado isso o governador já tem feito o programa Moeda Verde é um sucesso aí você pode dizer esse programa existia em outros governos sim uma coisa existia outra coisa é fazer é funcionar entendeu ocupava a favela todo mundo ocupava a polícia você se deparava invasão na Rocinha invasão no Livramento invasão mas a polícia saia então esse governo a grande marca desse governo que eu pertenço como deputado estadual não como presidente da Ale mas como deputado estadual eu do meu partido a grande marca desse governo é ter políticas de consolidação deputado presidente a população quando nós conversamos com ela através do rádio porque no nosso programa confronto manchete nós colocamos no ar ao vivo a voz da população muitas queixas sobre saúde muitas filas nos hospitais alguma dificuldade e eu acredito que nós como aliados do governador Sérgio Cabral eu também me considero um aliado porque sou eleitor dele e não tenho nenhuma dificuldade em declarar isso em defender o governo dele em tudo aquilo que eu acredito que é correto e que é bom me pergunto às vezes se não falta um pouco de investimento nessa estrutura hospitalar e de atendimento da saúde deixa eu fazer aqui e eu falo com muita tranquilidade a minha família as pessoas meus irmãos tia são tudo gente simples gente humilde trabalhadora qual o grande problema da saúde pública é que no médico particular você vai quando você realmente precisa na saúde pública se você tem dor de cabeça tu vai ao hospital e você sempre compara a própria saúde pública ninguém compara que você paga um plano de saúde caríssimo e espera 3, 4 horas para ser atendido pelo médico se você espera na fila 3, 4 meses para fazer um exame que os médicos fazem greve para não atender a planos de saúde no poder público não você chega lá tu quer ser atendido porque meia hora já é a espera para ele mas o governo investiu muito nisso as unidades de pronto atendimento a gente tem que fazer uma pergunta a unidade atendeu 10 milhões de pessoas essas pessoas antes estavam aonde nós distribuímos mais de 15 milhões de remédios nós inauguramos o maior centro de imagens do Brasil não existe precedente eu acho que não existe no mundo público na Presidente Vargas nós vamos fazer mais exames do que o centro de imagem particular de Ipanema ali na zona sul do Rio de Janeiro de graça nós vamos fazer uma intervenção coronariana que é uma nova tomografia que você só tem em 3 hospitais particulares do Rio de Janeiro que eu para fazer tive que esperar 3 meses para conseguir o mandato então o governo está investindo nós fizemos aqui em Niterói em São Gonçalo no Alberto Torres que não tinha uma UTI nós criamos 55 UTIs é a maior concentração de UTIs do Brasil no hospital público o hospital da região dos lagos de Araruama que não atendia ninguém hoje faz quase todas as intervenções cirúrgicas a UTI funciona tem tomógrafo agora é difícil porque quem precisa quem procura saúde pública é realmente quem precisa quem não tem um plano de saúde quem vai ao hospital quando está com uma dor de cabeça que não pode ligar para o seu médico particular e dizer doutor estou com uma dorzinha aqui do lado o que pode ser isso o que você comeu tem que ir no hospital tem que esperar aquilo agora que nós investimos investimos muito e apesar das críticas sem escândalo pode ter absoluta certeza que depois que o Sérgio Cabral terminar ninguém vai estar invadindo casa de secretário entendeu então sem escândalo nós demos o IASERG para que o hospital do câncer que é um dos melhores hospitais do mundo pudesse aumentar o atendimento a paciente foi com a intervenção do Sérgio Cabral a mudança do INTO junto com o presidente Lula para a Avenida Brasil agora tem muitas coisas porque é um abandono total você não pode pegar a sua casa onde os seus filhos estão todos com fome e você distribuir um sanduíche de mortadela e achar que todos ficaram satisfeitos foi assim que estava o estado do Rio de Janeiro falido entendeu sem incentivo ao trabalho vamos aproveitar esse gancho vamos falar um pouquinho de futebol ai não fala não não é falar do meu Flamengo e do seu Botafogo que são dois clubes hoje com grandes dificuldades apesar de que pode não parecer alguns a minha questão é a seguinte o campeonato brasileiro traz os quatro grandes clubes cariocas nas seis primeiras colocações o que que isso tem a ver com tudo isso que nós estamos falando aqui tem alguma coisa a ver com a forma pela qual o Rio de Janeiro passou a ser respeitado e a se respeitar no cenário brasileiro eu acho que é um estado de espírito tudo isso é um estado de espírito o Rio de Janeiro é um momento isso é um momento Rio tudo é um estado de espírito entendeu você não vê mais violência no futebol como você via antes claro que tem ainda esses irresponsáveis bandidos vagabundos entendeu que aproveitam o momento esportivo para tirar a vida agredir um ser humano semelhante seu mas muito pouco sabe o espírito do Rio de Janeiro está mudando como você poderia dizer que o Rio de Janeiro está se tornando uma cidade segura de que você pode caminhar a noite sem se preocupar em ser assaltado que você pode caminhar na Avenida Atlântica e subir o chapéu Mangueira para tomar um mocotózinho lá em cima e não tem vista mais bonita do que aquela de lá de cima fantástico não existe o mundo Dona Marta Dona Marta é outra Dona Marta é outra Rocinha é outra isso tem que ser aproveitado pelo turismo eu acho que é o estado eu acho que é a credibilidade entendeu é a força é o povo o futebol do Rio de Janeiro o futebol brasileiro os nossos títulos que nós trouxemos através da seleção brasileira sempre é uma presença muito forte do Rio de Janeiro sem dúvida sempre principalmente do Botafogo principalmente que hoje não tem mais mas o Botafogo perdeu o prazer Botafogo é o único que destoa desse cenário desse sentimento parece que perdeu o prazer pela vitória tem tudo para chegar mas não chega começa a andar acho que eles inversam se nós começamos a chorar as nossas mágoas aqui dos nossos clubes vamos encher a mesa de água o Rio mudou muito é o estado é o estado de espírito das pessoas é a crença é a fé vou dizer para você quando tu imagina o jogador hoje pode correr em qualquer lugar pode treinar em qualquer lugar vive esse momento do Rio de Janeiro que contagia todos nós se você vive em uma casa em que a felicidade é abundante todos tem oportunidade de produzir mais de produzir mais o Rio de Janeiro vive isso estamos encerrando o nosso segundo bloco porque o tempo infelizmente não é como nós gostaríamos e nós vamos conversar com o presidente da Assembleia Legislativa o deputado Paulo Mello sobre os royalties do petróleo eu vou pedir a ele que explique a você que está em casa o que é que significa essa briga tão dolorosa no Brasil inteiro a respeito dos recursos que são oriundos da venda e da colocação do petróleo do Rio de Janeiro não só no Brasil mas também em outras partes do mundo já já voltamos do petróleo do petróleo do petróleo E aí 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 E aí